E aí, gurizada! Olha só o que essa mulher fez lá em Fortaleza, humilhando motoristas, botando nas redes sociais que ela pode fazer isso, que ela faz o que ela quiser, que a Uber dá permissão. É o fim da picada! Cada coisa que aparece, os motoristas de Fortaleza lá, estão tudo pirados, porque ela é uma influenciadora lá, não sei de onde lá, desculpa, e ela fez, botou store, não sei o que ela botou lá, vou botar um videozinho aqui sem minha enrolação muito, falando que ela pode entrar molhada no carro, que ela tá apagando, ela tá, vocês estão aqui, ela botou aqui como é que é, eu entro molhada, cheia de areia, e vocês estão sendo pagos pra isso. Eu vou colocar o videozinho aqui, ó, tem dois videozinhos dela, vou botar aqui, vou tampar o rosto dessa vaca aqui, ó. ...chamei o Uber, e tinha um negócio vendendo pastel com caldo de cana, eu sou do caldo de cana. Aí eu comprei o caldo de cana e vim entrando com o caldo de cana. Quando eu peguei na maçã dentro da porta, que eu abri ele, você vai entrar com medo, eu digo, não, vou rebolar minha comida fora, porque tu quer. Eu não podia entrar com um copo de caldo de cana. Eu vou ter isso em casa da puta, hein? O senhor vem trabalhar, não, sai me levar, não, não porque você tá com medo, depois eu vá-se embora. Vá-se embora, vá, vá, vá. E eu não tinha um real, viu? Porque o pessoal tem me dizer, ixi, a fama subiu a cabeça. Ah, eu tô maluco, você estudia, sempre foi assim, sempre foi assim, sempre foi assim. E agora eu tô com pior. A gente só tá pitacorizada, vem esse pódio. A outra, a outra eu fui pro mercantil, eu fiz minhas compras, né? Aí chamei o Uber, lá pro mercantil, atacadão, açaí, eu acho que era açaí, era atacadão, um desses. Lá se varia, eu não tinha um real, eu posso, a gente não ia botar, atacadão e do Uber. Aí eu cheguei, ixi, tem compra, eu não ia botar na construção, não, na puta. Porque ela não é do carro dela, você acha que pode fazer o que quiser, pode entrar com medo. Ela fez outras, outras histórias, falou que pode entrar com medo. Tava tomando um caldinho de cana. O motorista tem que levar, nós estamos pagando esse serviço aqui. Tá louco, cara, é o filho, tem outro vídeo ela falando aqui, ó. Que botaram o vídeo dela num grupo, que daí o pessoal tava dizendo, vou botar aqui o vídeo aqui pra vocês verem aqui, ó. Fiz um vídeo ontem falando a verdade sobre a gente que é passageiro de Uber, o que a gente passa e ninguém fala. Aí pegaram o meu vídeo e botaram no negócio de Uber, né? Aí um botou assim, já já faz um vídeo pedindo desculpa a nós. Você tem que pedir desculpa a nós que é passageiro, viu? Os constrangimentos que a gente passa, onde é que, onde é que apenta pra você pedir desculpa pra nós? Um monte de homem falando bosta lá, eu só olhando. Eu pedi desculpa pra tu, cara, acorda. Tem nem perigo, se eu tiver certa. Ah, meu, você tem nem perigo. Estou certíssima, é a opção minha. A Uber me deu a opção de escolher o destino que eu quiser, trocar destino, alterar destino, acrescentar destino. E a gente tem sim essa opção, tá? Tem você que tá pegando seu Uber, você tem a opção de alterar o seu destino sim. E quem não quiser ir, problema, aí é um problema seu, não da gente, que é passageiro. Aí um monte de gente também comentando assim, ela tá certa. Não, mas tá certo mesmo, se a Uber dá a opção, a gente tem que usar. E o pessoal não gostou porque é um certo, isso é verdade, isso é uma opção nossa. Não, mas ela tem que saber a realidade do motorista sim, você tem que saber a realidade do passageiro, tá? Você tá levando a gente, mas a gente também tá meio cansado do trabalho, viu? A gente tem uma localização e o próprio aplicativo nos dá essa opção de trocar. Ai, Larissa, mas eu sou Uber, eu tenho medo, tá? Eu entendo o seu medo, mas você tem que me entender que eu também não posso ficar no meio da rua. Então é bonitinho, é errado, por que tu não quer trocar? Entendeu? É que eu me entendi. Eu cortei o vídeo aqui, só fala merda essa mulher aí. Ela acha que pode fazer o que quiser com os motoristas, que os motoristas são obrigados. Essas é as bordomias que a Uber dá pros passageiros. A Uber oferece dando essa permissão, dando esse direito pro passageiro, achando que pode fazer o que quiser dentro do carro, do motorista, que pode alterar o destino na hora que quer, que pode ir pra onde quiser, que o motorista é obrigado a levar. Não tem, não existe esses papos aqui. Eu nem sei se essa mulher já não foi até excluída do aplicativo da Uber por causa de denúncias de motorista. Eu não sei, eu já quero a opinião de vocês aqui nos comentários aqui. Qual é a situação que você tomaria com uma corrida essa aqui? Eu já mandava descer na mesma hora aqui, ó, nem conversava. Só era assim, ó, desce. Desce do carro que é melhor pra ti. E outra, pegar a corrida em... Pegar a corrida em beira de praia, gurizada? É pra amador, é pra novato. Saída de praia, sabe o que é assim? É incomodação, os passageiros vindo de dentro da praia, tu já arranca o carro e nem perde tempo pra se estressar. Então eu quero a opinião de vocês, o que vocês estão achando dessa influenciadora, eu não sei se isso aqui é de agora, de uma semana, duas, já faz tempo. Eu espero que a Uber tenha tomado alguma providência e bloqueado essa influenciadora aí pra não andar mais rua, porque o que ela falou é uma humilhação para nós motorista. Ela acha que ela pode fazer o que quiser dentro do carro, tá, gurizada? É um vídeo aí, o cara pediu pra fazer um vídeo aí, que o pessoal tá bem triste, né, com Fortaleza, eu também ia entender. Então é isso aí, deixa um comentário, deixa um like, o que tu tá achando dessa situação aí, dessa indivídua aí. Espero que a Uber tenha bloqueado ela, que eu nem que duvido, tá? Muito obrigado e tamo junto, até o próximo vídeo.